Gavá, 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 fichote! Vitória! O Estrante de Ouro é show de bola! Roberto Queiroz! Tocou a bola, vai pro meio, pode ser aberto na esquerda, sai o chute, vai sair o gol, bola tocada, vai entrando, é gol Rubro Negro! Rubro Negro perca o bolo! E felicidade, e... Casar, casar! Casar, casar, casar! E sacando a torcida rubro negra! Sacado de glória, pensou que havia impedimento! O goleiro também pensou, mas não havia! O bandeira não deu, o juiz não deu, e a bola no meio, entrando pra fazer o gol Rubro! Tirou do goleiro que demorou a sair, e balança reti, João! A mudança do gol do Ferreira fez efeito, porque a jogada foi espetacular do Marquinhos! Gribou dois jogadores, até errou o chute, porque não foi um passe, na minha visão ele tentou bater em gol, bateu errado, mas aí tava ligado no lance o Mune, que na frente da área esticou o pé esquerdo, e deu um top-tozinho por cima do goleiro que saiu desesperado, e entrou com bola e tudo! Mune, gol do esporte, um para o leão da ilha, um para o leão de salvador! O estrete de ouro é show de bola! Aroldo Costa! O Marquinhos vai embora na entrada da grande área, cortou pro pé direito, bateu, deu a chance, na cara do gol, tocou, e o gol, o Mugni, gol! É gol, infelicidade, é gol, o meu time é a alimia da cidade, é gol, o esporte! E o Mugni empata o jogo na arena! Mugni faz o empate na marca dos 20, 8 minutos no segundo tempo, grande jogada do Marquinhos, grande jogada do Marquinhos, a bola sobra no pé do Mugni, e na saída de Ronaldo, um toque esperto no fundo do gol! Um para o esporte, um para o vitória, que categoria, que tranquilidade de Mugni! Lucas Mugni empata o jogo, um a um, o Ronaldo ainda deu tapinha na bola, ela ainda bateu na mão esquerda do Ronaldo, antes de ir pro fundo do gol, alegria do Mugni! O estrete de ouro é show de bola! Dois mil e vinte, o Brasil entra em campo, mais uma Copa América! Copa América, é na Rádio Jornal! Os craques da seleção brasileira, atuais campeões da competição, em busca de mais um importante título! Todos juntos, na torcida pelos nossos craques, em confronto com as maiores forças do futebol sul-americano, direto da Colômbia e da Argentina! Copa América, é no estrete de ouro! Pitu, viva a resenha! Pro churrasco começar bem, entre em campo com linguiça de frango nato!